Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre intuição, contando uma história que me aconteceu recentemente e que eu achei que seria bacana compartilhar com vocês. Venham comigo! Pois muito bem, na verdade, eventualmente eu faço alguns stories no meu Instagram pessoal, que é o arroba thaismarques86, contando situações da minha vida, coisas que acontecem no meu dia a dia e tal, e eu acabei fazendo uma sequência de stories mais recentemente, que muita gente veio comentar, muita gente me mandou mensagem, então eu senti que merecia vir pro YouTube pra ficar realmente um conteúdo aí e uma inspiração mais assim perene, né? Pra que vocês possam assistir sempre que quiserem, compartilhar com os amigos, enfim, espero que a minha palavra, nossa minha palavra, né? Mas enfim, as minhas palavras, né? Isso que me aconteceu, seja uma metáfora bacana pra gente levar a vida um pouco mais leve, pra gente escutar a nossa voz interior e pra gente não se estressar com as pequenas coisas do dia a dia. Estava eu em São Paulo no último fim de semana, visitando meu irmão mais novo, que mora lá, e tinha um voo programado pra voltar a Curitiba, que é onde eu moro, pra quem não sabe, na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Levantei na segunda cedo, tomei tranquila meu café da manhã e o programado era pegar um metrô da estação mais próxima à casa do meu irmão até a estação São Judas, que é a mais próxima ao aeroporto, e de lá pegar um Uber, um 99, enfim, algum aplicativo de carro pra chegar até Congonhas no horário certo. Tava tudo ok, tava tranquila, e aí o meu irmão foi descer junto comigo pra abrir o portão do prédio dele, que dá pra rua, e aí ele falou, ah, eu vou com você. E quando ele disse que ele ia junto comigo, né, eu pensei, bom, ok, ele vai me acompanhar a pé até a estação de metrô, que é do lado da casa dele, beleza. Ele foi comigo, daí ele disse, não, mas eu quero ir com você até o aeroporto. Aí eu falei, imagina, não precisa, né, eu conheço São Paulo, você já me explicou quais eram os metrôs que eu tinha que pegar, a baldeação e tal, eu amo essa palavra baldeação. Enfim, qual que é a estação pra descer e daí pegar o Uber, tranquilo. Ele falou, ah, então tá. Me levou até a estação de metrô, perto da casa dele, e quando a gente chegou lá, ele foi passar o cartão dele pra mim, porque eu não tinha comprado bilhete, eu paguei meio que antecipado, assim, outras coisas pra ele, fiz um bem bolado de irmãos, e ele passou o cartão magnético dele pra que eu passasse, então, a roleta. Só que eu não sei o que deu nele, deu uns cinco minutos da cabeça do menino, que ele entrou junto comigo. Aí eu falei, ah, já que você entrou agora, tranquilo, já vamos junto e você me acompanha, então, nessa história. Aí a gente pegou o metrô, estávamos indo em direção a Sé pra poder trocar de metrô, né, de trem, enfim. Não sei como é que fala, acho que de metrô, né. E aí a gente estava antes, aliás, no Ayangabaú, que eu acho que é uma estação antes, e de repente, a moto passou, vamos lá, tá bom, obrigada. E aí de repente, poxa moço, e aí de repente, é, até esqueci o que ia falar, ó que louca, é muito carro, é muita moto, Jesus. E aí de repente, é, o trem simplesmente parou, né, o metrô parou. E aí a gente ficou meio sem saber o que estava acontecendo, ficamos alguns minutos dentro do vagão com as portas fechadas, até que veio um aviso, né, do pessoal lá da CPTM, nem sei se é CPTM que faz esse tipo de coisa, mas enfim, gente, detalhes que não tem a ver. Eles avisaram lá que tinha dado um problema num outro metrô, e que por isso, aquele ficaria parado por alguns minutos até eles resolverem a situação. A gente ficou ali mais um pouco esperando, e de repente, depois de acho que uns 15 minutos, 20 minutos no total, eles falaram que ia demorar pra resolver o problema, e que era melhor que todo mundo descesse. Então, eles abriram as portas, e todo mundo pôde sair, enfim, da estação, e ir pro trabalho, pros seus compromissos, da maneira que achasse melhor, porque ia demorar pra resolver. Aí a gente ficou meio sem saber o que fazer, descemos do vagão, e aí fomos pra fora da estação, porque de metrô a gente não conseguiria sair dali tão cedo. Ficamos pensando no que a gente podia fazer pra resolver, eu dei uma olhadinha no valor do Uber, né, tava mais de 50 reais, eu achei muito caro, e a gente ainda tava meio longe do aeroporto, né. Fora que o Uber em São Paulo não consegue pegar aquela faixa especial que táxi, por exemplo, pega, né. Então, eu ia acabar demorando com aquele trânsito matinal paulistano, e corri o risco de perder o voo, mesmo pagando mais caro pra ir por um transporte alternativo. Meu irmão começou a procurar no celular dele, dar uma olhadinha no que que tinha de ônibus ali na região, e a gente descobriu um ponto de ônibus que parava bem na frente do aeroporto, perfeito pro nosso caso. Aí ele resolveu acompanhar, a gente deu uma boa caminhada até a estação de ônibus, ficamos esperando um pouquinho, o ônibus passou e a gente entrou finalmente. Isso, né, já tinha passado aí um bom tempo, eu já tava ali no perigo de me atrasar pro voo, né. Aí a gente tava indo tudo tranquilo e tal, de repente eu avistei o aeroporto de Congonhas e falei meu Deus, a gente precisa descer aqui, tem que descer agora. Só que eu não me liguei que a gente desceu um ponto antes do ponto correto, que era o ponto da passarela, porque tem uma avenida enorme que divide os dois lados, né, a quadra do aeroporto com a quadra que tem outras coisas e tinha o ponto de ônibus. Eis que a gente teve que caminhar mais um tantão até chegar à passarela pra poder atravessar aquela avenida. E aí tinha acontecido tudo isso, né, o metrô que parou, o meu irmão com a intuição de ir comigo, e claro, ele foi ótimo porque me ajudou um monte também, eu ter parado um ponto antes do ônibus, né, e ficado tendo que andar, de repente eu olhei tudo aquilo, vi que o horário já tava ali bem no laço pra conseguir pegar meu voo e pensei o seguinte, calma, peraí, tá tudo muito amarrado, e por que que eu tô, assim, tentando lutar contra uma cadência de fatos que tá me puxando pra não ir nesse voo? E eu já tinha tido uma intuição matinal que eu não ia pegar aquele voo das 10 da manhã por alguma razão na minha cabeça. Eu tive essa intuição, mas eu quis abafar essa intuição porque eu precisava, racionalmente, voltar pra casa cedo pra cumprir os meus compromissos, fazer minhas coisas, já tinha passado o fim de semana lá, tinha que trabalhar. E aí eu não quis ouvir essa intuição, de repente eu me lembrei da intuição que eu tinha tido, e falei pra ele, quer saber? Vamos parar aqui. A gente parou na entrada da passarela pra poder atravessar, com o voo ainda talvez em tempo de ser pegado, né, de ser pego, não sei, pego ou pegado, sempre esqueço. E aí eu falei, daí contei pra ele tudo que eu tava sentindo, a intuição que eu tive de manhã, e falei, poxa, olha a quantidade de coisa que aconteceu, que tava segurando a gente, parece, pra não ir. Aí meu irmão também é super conectado nessas coisas de intuição, ele super concordou comigo, e a gente deu um tempo ali, isso tipo, eu perdendo o check-in do voo. E aí, com muita calma, a gente atravessou a passarela, a gente foi até a TAM se informar pra ver se dava tempo de fazer o check-in, não dava mais tempo, eu até tinha tentado fazer ele online, no ônibus antes, mas já não dava mais tempo no ônibus também, pra fazer via internet, né. E aí eu fui até o balcão de atendimento da TAM, pra poder conversar sobre a remarcação do meu voo. Nisso eu esperei um pouquinho pra ser atendida, de repente a moça vai me atender, eu explico com toda a calma do mundo o que aconteceu, perdi meu voo das 10, e ela me diz o seguinte, é, o próximo voo via Congonhas é às 13h30, 1h30 da tarde, mas a sua passagem é promocional, e sim, era bem promocional, eu paguei R$260,00 e de volta, e você não tem direito à remarcação depois de perder o seu voo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Tá, quanto custa essa passagem pra 1h30? Aí ela falou, R$800,00, e eu fiquei tipo, não, não vai dar. Aí eu até perguntei pra ela sobre voos de Guarulhos, que às vezes são mais raros, mas também podiam ser mais baratos, e ela me disse que tinham pras 4h da tarde por R$380,00. Eu pensei, bom, na pior das hipóteses, pego um ônibus, qualquer coisa pra Guarulhos, e de lá vou pra casa, chegando bem tarde. Ou, na pior da pior das hipóteses, vou até o Tietê, pego um ônibus e vou pra casa de ônibus, porque eu realmente não tinha R$800,00 pra dar, e R$380,00 também ia ser um trampo, e ia ser meio caro também, mais caro do que a ida e volta que eu tinha comprado antes. Aí ela falou assim, mas peraí que tem uma coisa, o seu voo, eu tô vendo aqui, que já fechou o check-in, mas ele tá um pouco atrasado. Se até às 10h15 da manhã, você, é... ele não tiver saído, ele não tiver decolado, você volte aqui, porque você daí teria direito a ir nesse próximo voo de graça, sem pagar nada. Aí eu falei, nossa, eu nem sabia que existia isso. Agradeci a moça, que foi muito atenciosa e tal, fui tomar um cafezinho junto com o meu irmão, que tava comigo o tempo todo, fiquei ali esperando, tranquila, quando deu 10h15, cheguei, a moça disse pra eu ir falar diretamente com ela, sem pegar a senha, esperei mais um pouquinho, tinha um casal de velhinhos muito fofo sendo atendido antes, e aí eles demoram um pouco mais, tava sossegada, aliás, o tempo todo eu estava muito tranquila, estranhamente tranquila. A minha personalidade ia ser um pouco mais estressada, mais nervosa, preocupada, que antevê, antecipa muita coisa. Mas naquele dia eu tava super, tipo, zen, assim, tava ali me entregando pro processo sem estresse, que eu acho que em qualquer situação é a coisa mais inteligente a se fazer. Aí ela foi me atender e falou, não, primeiro ela ficou assim, extremamente, tipo, poker face ali, sem demonstrar emoções, digitando no sistema um tempão, tipo uns 5 minutos, que parecia uma eternidade, mas eu tava de boa, e do nada ela vira, hoje é o seu dia de sorte, você pode pegar o próximo voo sem pagar nada, porque o avião ainda está em solo, ele atrasou 16 minutos. E eu fiquei, tipo, meu Deus, que maravilha, fiquei super feliz, né? Aí ela me colocou num assento, eu até brinquei com ela assim, ah, não dá pra me pôr na janela, já que tamo aí, né? Ou é abusar da sorte demais. Ela deu risada, falou que não tinha como, falei, não, qualquer assento tá bom pra mim. E aí, eu consegui finalmente pegar o voo, fiquei tranquila, era um voo da 1,5, um pouco mais tarde, mas não era tão ruim, e me custaria 800 reais. E aí, no fim das contas, ela foi super educada, super atenciosa, e eu comentei com ela, que eu não conhecia, né? Essa regra aí, tipo, de atraso de voo, dá direito a entrar no próximo. Aliás, eu nem sei se é uma coisa que eles divulgam muito, se é assim mesmo, quem trabalhar com aviação, enfim, pode me contar aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Mas, ela me disse assim, olha, se fosse, se você tivesse vindo aqui estressada, isso é um detalhe bem legal, que eu não contei nos stories do meu Instagram, se você tivesse vindo aqui estressada, como todo mundo vem, eu sei de muita gente que trabalha aqui, que simplesmente não conta disso, ou fica de má vontade, porque a pessoa não tem nada a ver, né? O que a pessoa tem a ver com atraso do outro? O cara tá trabalhando, tá fazendo dele ali, né? E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, acho que o fato de eu estar bem humorada, tranquila, também a fez com que a moça se inspirasse ali, né? Pra, enfim, me contar dessa situação que eu não conhecia, né? Dessa possibilidade de entrar no próximo voo. E aí, eu fiquei super tranquila, dei de tchau pro meu irmão finalmente, que ficou comigo ali o tempo inteiro. E depois, né, de um tempão, que eu fiquei ali esperando, tal, mas tudo certo, entrei no avião. E aí, eu acabei caindo na poltrona ao lado de uma senhora de 87 anos, que tem inclusive a idade da minha avó, por coincidência. Super lúcida, tipo, maravilhosa, com a sua bengalinha, sozinha viajando, indo pra Curitiba, visitar uma pessoa da família dela. E aí, claro que, como eu amo pessoas idosas, eu comecei a conversar com ela. E aí, ela começou a me contar da história de vida dela, enfim, e falou coisas pra mim que me deixaram muito inspirada, que acalmaram certas situações no meu coração, que não convém contar aqui, porque é uma coisa tão específica pra mim, se fosse até um conselho mais geral, eu compartilhava ele com vocês com todo prazer. Mas era algo pra mim, que parecia que eu tava precisando escutar. E se fosse de qualquer outra boca, parecia que eu não ia ouvir, não ia internalizar com o coração. E aí, ela me falou aquilo, e aquilo despertou coisas muito interessantes, parece que deu um clique na minha cabeça, assim. E aí, eu senti, caramba, eu acho que tudo isso aconteceu pra eu estar justamente nesse voo, do lado dessa senhora em específico, pra ouvir essa coisa que eu tava precisando. e eu também acho que a forma calma, tranquila, com a qual eu conduzi a situação foi fundamental pra que as coisas fluíssem positivamente. Eu não entrei da energia do desespero, da ansiedade, do estresse, do nervoso, eu fiquei tranquila o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é uma metáfora pra própria vida, né? Às vezes, a gente se esquece de se entregar pras situações, e a gente quer relutar contra o que tá acontecendo. Às vezes, isso tem um propósito maior, uma lição, um porquê. Às vezes, isso pode sim, poderia ter acontecido de eu ter gasto, de eu ter tido uma perda financeira, mas eu tenho certeza que algo de bom sair daquilo. Eu seria poupada de algo, ou viria uma surpresa diferente pra mim. Então, é legal você se entregar assim pra vida, né? Se entregar pro fluxo das coisas, sem ficar tentando ali nadar contra a maré. E eu acho que, eu quis contar tudo isso, e quando eu contei lá no Instagram, no meu Instagram, muita gente gostou muito e tal, ficou pensando nisso. E, sei lá, eu achei que eu devia deixar registrado aqui pro YouTube, né? Pra sempre, talvez pra sempre, acho que nada é pra sempre, mas por bastante tempo, pra inspirar mais pessoas também, a se deixarem levar, a ficarem tranquilas, a não se agarrarem nessas pequenas coisas do dia a dia, e principalmente, ouvirem sua própria intuição, sua voz interior, porque ela é muito sábia, ela sempre sabe o que ela tá dizendo, e eu sou uma pessoa muito conectada com a minha intuição, sou bem intuitiva, mas muitas vezes eu não quero ficar escutando, porque é, né? Às vezes é uma coisa que é meio, tipo, chata, tipo, você vai perder o voo. Mas, no fim das contas, foi isso que aconteceu, essa é a minha história, e eu espero que ela tenha inspirado e tenha feito vocês pensarem a respeito de tudo isso. Eu desejo que vocês sejam sempre muito atentos a si próprios, que sejam felizes com quem vocês são, e que essas palavras possam vir a deixar vocês mais leves nessa sexta-feira. É isso, um grande beijo, se curtiram o vídeo não se esqueçam de dar like, e também se inscrevam no canal. Aqui tem muito conteúdo de cosmético, maquiagem, mas, eventualmente, eu gosto também de falar um pouquinho sobre o nosso comportamento, nossa forma de pensar, visão de vida, que eu acho que isso também influencia muito na gente se sentir bem com a gente mesmo, e isso deixa a gente mais bonito, deixa a gente mais feliz, Então é isso, um grande beijo pra vocês e até o meu próximo vídeo. E isso a Globo não mostra, né? Isso a Globo não mostra, mas eu vou começar a mostrar aqui os bastidores, a notícia, pra vocês verem. Sempre, ai, sempre rola um trabalho braçal antes de começar. Ai, papai! Aqui. Bonito. Agora, liso. liso e belíssimo. Agora aqui, almofada number one, almofada number two, e a almofadinha no meio. Fechou. Bom assim? Deixa eu ver. Relaxa. Não, não. Não, não. Obrigado.